Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Jesus ensina esta oração para os seus discípulos amados. Mateus capítulo 6 verso 9. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Que você tome posse desta palavra. Você pode desfrutar desta comunhão íntima com Deus Pai Todo-Poderoso. Que Ele está acima de tudo. Ele domina sobre tudo. Ele está acima desse problema que está afetando, está afligindo a tua alma. Ele domina sobre o poder das trevas. Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele é um Deus Todo-Poderoso. Então, aquieta teu coração e comece a declarar. O Senhor é o meu grande e supremo pastor. Está acima de tudo. Ele domina sobre os céus. Ele domina a terra. Ele domina todos os impérios que existem neste mundo. Ele domina. Ele que dá a última palavra. Portanto, vou me aquietar e confiar que os planos de Deus não serão frustrados na minha vida. Então, você vai glorificar a Deus. Vai honrar o nome do Senhor com a tua postura de fé. Problemas, todo mundo passa. Não tem um ser humano que não passa por lutas, perdas, aflições. Como disse o próprio Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá. O que glorifica a Deus. O que honra o Senhor é a nossa fé. A Bíblia fala, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Esse se torna galadoador daquele que o busca. E você creia que quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos abençoa. Ele nos responde, porque Ele é um Deus que está acima de tudo. Pai nosso que está nos céus. Ele é santificado. Ele é honrado com a nossa fé, com a nossa postura de confiança. Que nós podemos viver aqui na terra. Uma vida de propósito, uma vida de vitória, uma vida de autoridade. Que o Senhor nos confiou quando Jesus morreu lá na cruz. Ele derramou o seu sangue precioso. Ele nos resgatou, nos redimiu. Pagou preço impagável. Você estava condenado. Ele te absolveu. Você é livre. E você se tornou filho de Deus a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus. E declarou, eu te aceito como meu único e suficiente salvador. E a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você pode dizer, meu Pai que está nos céus. Eu vou te glorificar o teu nome nesse momento difícil. Nesse momento de perda. Nesse momento de perseguição. Vou glorificar o teu nome. Porque eu bem sei em quem tem crido. Eu sei que tu és poderoso para fazer muito mais do que eu penso. Muito mais do que eu imagino. Porque tu és um Deus que está nos céus. Mas é um Deus presente. Deus Emmanuel. Um Deus onisciente. Que sabe de tudo. onipotente. Que tem poder para transformar essa tragédia em bênção. Tu és poderoso. Tu está presente comigo. Que você possa orar desta maneira. Pai, meu Pai que está nos céus. Glorificado seja teu nome. Exaltado seja teu nome. E certamente você vai experimentar a atmosfera da presença de Deus. Da glória de Deus. E aquilo que estava oprimindo a sua vida. Você vai experimentar a paz de Deus. Que excede todo entendimento. Vai guardar o teu coração. E certamente você prevalecerá diante de tudo aquilo que está oprimindo a sua vida. E entenda que maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Aquele que está contigo é o Espírito do Senhor Deus. Ele te ungiu. Ele te capacita para você pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo. O Senhor te capacita a profetizar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus não volta vazia. Cumprirá o seu propósito pelo qual foi designado. Então não temas as adversidades. Não tema a mentira do diabo. A pressão maligna. A pressão do homem. Não tema o problema que você está enfrentando. Esse fundo do poço. Problema sentimental, material. Este momento é o momento de guinada. É o momento de virada. É o momento que é um divisor de água. Decida. Eu vou andar na presença de Deus. Ele é meu Pai. Ele é meu Senhor. Ele é o meu pastor. Ele é meu supremo Deus. E Ele está comigo. Eu vou glorificar o Senhor. Dando glória ao Senhor. Eu vou andar por fé e não por sentimento, nem por vista. Eu sei que o Senhor fará proezas na minha vida. E os planos que o Senhor traçou na minha vida serão concretizados. E certamente o Pai que está no céu será glorificado, honrado pela tua atitude de fé. Que Deus te abençoe com esta palavra neste dia.